Salve, salve galera do canal Diário do Sobrevivente, sejam todos muito bem-vindos, satisfação estar aqui com vocês para mais um dia de gravação Aqui nesse visual alucinante, aqui no Rodoanel, São Paulo sentido baixada, represa bilhos, sente o clima galera, domingão de sol Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho, para você poder receber todas as nossas notificações E acompanhar o nosso canal, que conta a história de sobrevivência das pessoas Hoje a história, é a minha história galera, um pouco da minha história, que se resume no seguinte O cara que está trampando pra caralho em São Paulo, com o perdão da palavra E juntou uma grana para curtir um domingão na praia, para fazer um surf, para tirar uma onda Como vocês sabem, estou vindo da baixada para São Paulo, em busca de trampo, em busca de melhorias, em busca de crescimento E logo logo eu vou te contar o projeto que a gente está atrás aqui em São Paulo, que a gente está trabalhando Vai acompanhando o canal, que logo logo, já chega essa informação quentinha, quentinha, nos próximos vídeos Então estamos sentindo baixada galera, estamos sentindo baixada, e a gente vai se falando É nóis! O Mace Gassi cantou na minha mão, anunciando a chegada do verão Verão aqui é legal, Brasil bomba carnaval Mas na verdade todo mundo gosta de ver sangue, todo mundo para para ver o caos É isso aí galera, essa é a pranchinha, está aqui do lado, é uma estreia hoje Um dia que, para um surfista, é um dia alucinante Um dia que você mata aquela vontade que ficou na sua construção Para quem não sabe, uma prancha demora em média 30 a 40 dias para ficar pronta E às vezes na temporada, em época de temporada, de verão Que a produção está grande, demora até mais Por isso é importante, lá vai uma dica aí, para quem quer aprender a surfar Ou quem já surfa e quer adquirir uma prancha nova É você fazer o pedido antes da temporada A sua prancha vai ser feita em um período menor de entrega Ela precisa de um tempo de cura para entrar no mar Para diminuir os amassados, que é natural a prancha fazer Toda a prancha amassa E é isso, essa daqui eu vou mostrar mais detalhes Aí para frente do vídeo É uma fichezinha 6.3 Eu vou estar explicando o porquê que eu escolhi essa prancha O porquê que eu fiz essa prancha Se você tem interesse de adquirir uma prancha A gente trabalha com fabricação Já estamos há mais de 15 anos Se dedicando à produção de prancha E vai ser um prazer A marca é a Surf de Alma Surf de Alma, galera E é isso Tem site, tem página no Face Tem página no Insta É só chegar Surfdealma.com.br Ia parar para fazer uma filmagem aqui desse visual alucinante, galera Deixa eu posicionar aqui melhor Mas aí tem uma galera que parou Mas está escrito a placa Proibido estacionar em certa emergência E achamos o correto Correto seguir as leis de trânsito Se o povo todo seguisse as leis de trânsito O trânsito seria mais seguro É isso aí, galera Agora a imagem do túnel Quando criança adorava passar em túnel Aquela vibe de dentro do túnel Então agora Uma criança um pouco mais velha A gente ainda Sente uma emoção ainda Em passar um túnel Pode ver Aqui já na baixada, galera Na rodovia Padre Manuel da Nóbrega Com aqueles unidinhos no ouvido da serra Uma sensação ruim, mas ao mesmo tempo boa É, para quem cai saranato Para quem ama o mar Para quem não vive sem o mar E tem que ficar algum tempo sem ver o mar É uma sensação alucinante, alucinante Eu aprendi na vida que a felicidade está nos pequenos momentos da vida A maior ilusão que a gente pode ter É achar que a gente tem que ficar buscando o tempo todo a felicidade Buscando, buscando, buscando Um dia eu chego lá Um dia eu encontro a felicidade Um dia eu sou feliz Isso aí é tudo balela, galera Isso aí é tudo balela A felicidade está em cada momento A cada momento que você está vivendo Você vive ele com muita alegria Com muito amor Com muita simplicidade Com muita humildade Essas são algumas palavras-chave Que eu acho que a gente tem que ver Vamos ver Visual alucinante, galera Chegando já em Peruíbe Acabamos de passar de visita em Peruíbe De volta Na nossa casa Um pico que a gente ama Que a gente viveu por muito tempo E que nunca dizemos adeus Foi apenas um até logo Agora aqui na serra mais charmosa do Brasil, galera A Serra do Guaraú Esse morro aí que eu filmei há pouco No vídeo A gente está dentro dele E eu tenho uma surpresa para vocês Sente o peso do visual Sente o clima Curte a vibe aí comigo Aqui é Guaraú, galera Só quem é Guaraú Sabe qual é que é Você é louco Se você ainda não conhece o Guaraú Deixa a mensagem aí nos comentários A gente te passa pousadas De amigos Pacote acessíveis Pousadas mais luxuosas Mais simples A gente seleciona De acordo Com a necessidade Do viajante E a gente vai passar pelo Pau do Índio Quiosque Quiosque muito legal Aqui no meio da serra Quem quiser vir Tomar um negócio Comer uma porção Super indica Muito bom Estar de volta É aquela história Às vezes Ficar distante É doído Mas também Você é recompensado Com a alegria Da volta De reencontrar Então é Saber curtir Cada momento Cada momento E aí galera O que vocês acham De isso aqui É uma opinião Para mim aí Se vocês acham Que eu estou pensando Errado Se você acha Que a filosofia De vida está errada Se o teu gusto Está errado Vem comigo Sempre o clima Vamos ver Uma área incrível A gente vai fazer Um vídeo surfando A gente vai estrear A nossa SJ8 Tem vídeos anteriores Falando sobre ela Se você não assistiu Dá uma voltada Aí Assiste Procura lá Está bem legal Mas as condições Estão pequenas E eu queria fazer Umas imagens melhores De surf Dá para brincar Tem uma merrequinha Vai valer A estreia da prancha Tirar o pó da prancha Que a gente fala Mas a estreia da GoPro Eu vou deixar Para o próximo vídeo Quero umas ondas melhores Está pequenininha As condições são pequenas Mas muito vale o surf Muito vale o surf E vamos embora É chegar É chegar Olhar o mar Pegar a prancha Passar para a fina E vamos embora Você é louco Alucinante E se está gostando Desse vídeo Ainda não se inscreveu Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe com os amigos Dá essa moral Para a gente Para motivar a gente A contar histórias Vamos embora Vamos para o mar E se inscreve no canal Você é louco Depois do surf Agora as ondas bem pequenas Mais um contato com o mar Para fazer a cabeça Limpar a alma Limpar a mente Tudo limpo Vamos fazer uma caminhadinha Aqui Vou mostrar para vocês Ali O final da praia do Guaraú Vai ter um rio ali E do outro lado É o Guaraúzinho A gente tem um pico de surf Que chama Boca da Barra Enquanto rola Alta as ondas É alta as ondas Não é coisa É alta as ondas mesmo E vou levar vocês Para conhecer lá Hoje nesse lado No próximo vídeo A gente vai Vai atravessar o rio E a gente vai surfar Do outro lado Mas isso aí vai ser No próximo episódio Quem sabe a estreia Na nossa S48 Hoje não compensou Eu peguei até umas Três ondas Que estava para ter feito Uma filmagem Mas aí Para você ficar Liga, desliga, desliga Uma dificuldade na onda Então eu achei Que não compensava Também está ventando Está ventando bastante O tempo já Viu alguma informação Aqui já Ali a gente já Viu já As pessoas Amigas A situação Hoje em dia Galera Que amanhã Tempo e vida Aqui É uma coisa De quem De quem está acostumado A observar o tempo Já Que essa não Como é Onde tem Onde tem Onde tem Onde tem Onde tem Onde tem Aí você joga lá Já aparece Mas o legal É você ter esse time De acompanhar A transformação Água Não está muito gelada Surfei sem roupa De borracha Tranquilo E é isso Vamos chegar lá 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 Chegamos onde eu queria Acho que as imagens Falam por si só Aqui a gente está Na divisa do Guaraú Com Guarauzinho A gente está olhando agora A praia do Guarauzinho Depois tem outras praias Deserto do outro lado Que a gente vai mostrar Aqui no canal Também Deixa eu dar um giro Aqui Dar um panorama geral 360 Aí a gente está olhando Sentido Guaraú Do outro lado do Morro Peruíbe Observe como o tempo Já está em transformação Já Pode ter certeza Que hoje a noite Vai ser fria Alucinante galera Alucinante Está de volta aqui Curtir o visual Encontrar os amigos Fazer um surf Bandeira brasileira Bandeira brasileira Muito importante A gente valorizar A nossa pátria Aqui entre os barcos Por esse rio ali Tem um portinho ali Alucinante Quando eu morava aqui Eu costumava dar muita aula De stand up Aqui nesse rio Aulas de surf Também pra iniciantes Tem um outro rio Ali do outro lado Também eu dava muita aula Pra iniciantes Você que tem o sonho De surfar De aprender a surfar Deixa aí nos comentários Estamos retomando Agora vem chegando o verão Estamos retomando aí Com esse trabalho Aulas de surf Pra quem tem o sonho De deslizar as surdas São Paulo também teremos Teremos aula de stand up Nas represas também Em breve mais notícias Aí no canal Irado galera Hoje não vai ter porto sol O sol já tá se escondendo Nas nuvens É uma pena Mas faz parte Eu amo porto sol Virado Virado A gente tá bem Vendo aqui de forte Não é provavelmente Que a gente chupa Na época Que a gente chupa E agradecer a todo mundo Que acompanhou até aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal Se gostou dá um like Se não gostou Compartilha com os amigos Deixar aí no comentário Ideias de melhorias O que você achou A gente tá aberto A gente tá querendo Melhorar A gente tá querendo Ver tudo a sua ideia Então é isso galera Valeu E Deus abençoe A cada um de vocês Tamo junto Fui